Dai, mulher feia, que ninguém te quer Um poupon de de camaradas só gosta de pegar silêncio Dai, dai, mulher feia, que ninguém te quer Um poupon de de camaradas só gosta de pegar silêncio Camarada não rouba, é isso que me dói Desenador, camara, o poupon de é se destrói Camarada não rouba, é isso que me dói Devenador, camara, o povo vinha te destrói Sai, mulher feia, que ninguém te quer O bote de camara só gosta de pegar filé Sai, mulher feia, que ninguém te quer O bote de camara só gosta de pegar filé O bote, o bote, o bote, o bote O bote de camara só gosta de pegar filé O bote, o bote, o bote, o bote, o bote O bote de camara só gosta de pegar filé O bote, o bote, o bote, o bote, o bote O bote, o bote de camarada só gosta de perra